Qual a vacina que todo cristão deveria tomar? Comentário de Imário Persona Nesse capítulo 4 ele começou dando uma vacina contra os venenos ou os vírus dos últimos tempos que é o que ele começa desde o versículo 1 de 1 Timóteo 4 Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas e demônios E esses espíritos enganadores e essas doutrinas e demônios ele depois começa a mostrar qual é o antídoto para isso Ele dá um exemplo no versículo 2 da hipocrisia de homens que falam mentiras tendo cauterizado a sua própria consciência ou seja, será que ele não sabe que ele está falando mentira? Não sabe mais, ele já perdeu a sensibilidade para mentira Quando uma pessoa mente muito, ela começa a acreditar no que ela pensa Nós, por que nós pecamos, por exemplo? Nós pecamos porque nós somos mentirosos Mas como que nós pecamos sendo mentirosos? Bom, eu vou praticar algum ato mau Eu primeiro preciso me convencer de que não é tão mau assim Então eu conto para mim mesmo uma mentira E aí então, acreditando nessa mentira Eu sigo adiante e pratico o ato mau Isso é o corrupto, né? A corrupção é isso Ele acredita que não, é só um pouco É só dessa vez Ou alguma coisa Ele conta a mentira para si mesmo Acredita na mentira Então ele vai e pratica o ato mau Então a mentira é onde começa o problema E quando nós acreditamos naqueles que mentem E que já estão até insensíveis à mentira Porque criaram um calo Um calo na sua capacidade de mentir E não percebem mais que estão mentindo É o mentiroso compulsório A palavra não é compulsório Ele é contumaz E aí ele fala de algumas características Essa relacionada ao casamento Aqui no versículo 3 E depois da abstinência de manjares Ou alimentos que Deus criou Para os fiéis e para os que conhecem a verdade A fim de usarem deles com ações de graças Quando ele vai E depois no versículo 4 Ele fala que toda criatura de Deus é boa Não há nada que rejeitar Sendo recebido com ações de graças Porque pela palavra de Deus E pela oração é santificada Agora quando ele vai para o versículo 6 Que é o começo da parte que estamos vendo hoje Ele vai continuar falando de alimentos Como já sabemos Criado com as palavras Ou seja, alimentado com as palavras Ele continuou o assunto do alimento Ele não perdeu a linha, não Ele não perdeu o fio da meada Ele vai falar do alimento Com as palavras da fé Da boa doutrina que tem seguido Mas, e aí ele entra com outro alerta Lá em cima ele alertou contra Os que mentem Os demônios Que dão ouvidos a demônios E enganadores E a doutrinas Espíritos enganadores Doutrinas e demônios E aqui no versículo 7 Ele vai falar das fábulas Profanas e de velhas caducas Naquele tempo E ainda não tinha o YouTube Hoje existe muito mais E quando nós aprendemos Que o pecado entrou lá no Éden Através de Eva Adão não foi enganado Mas Eva sendo enganada Caiu em transgressão Depois nós vamos lá Para diversas instâncias Do Antigo Testamento E vendo mulheres como Jezabel Por exemplo Enganando o povo E levando o povo A destruição Chegamos aos evangelhos Onde temos Uma mulher Que introduz Fermento na massa E a massa cresce Fica toda levedada Que a cristandade hoje Interpreta isso Como sendo o evangelho Sendo pregado por todo mundo E crescendo muito E com a ajuda das mulheres Que estão aí pregando o evangelho Mas totalmente errado Porque fermento nunca foi verdade Nem sã doutrina Fermento é um problema É pecado É aquilo que leveda a massa Então aqui quando nos fala De rejeita as fábulas profanas E de velhas É muito importante entender isso Que nesses últimos tempos E hoje para nós Nos últimos dias Nunca houve Tanto ministério De mulheres Quanto hoje Tentando ensinar A palavra de Deus E tem aberrações assim Tremendas Coisas horríveis Que a gente escuta Porque são mulheres Pregando E claro Elas estão mais suscetíveis Ao engano de Satanás E é isso que Paulo Vai escrever em 1 Timóteo Quando fala A mulher Não permitam que a mulher Ensine Por que? Porque ela foi enganada Ela é Quando Deus Deu aquela sentença Lá no Jardim do Éden Ele colocou Inimizade Entre a mulher E a serpente A serpente Ficou Inimiga Mortal Da mulher Então se a serpente Quiser atacar Ela vai atacar Primeiro a mulher Isso é muito claro Dentro do Dentro do Mundo religioso Elas são As que são Primeiramente Convencidas Pelo inimigo Hoje nós temos Várias religiões Que se dizem Cristãs Que são Foram criadas Por mulheres E são o que? Essas velhas Que fala aqui Rejeita as fábulas Profanas E de velhas E exercita-te A ti mesmo Em piedade Então isso é um alerta Também Quando ouvimos Alguma coisa De qual é a origem Disso De quem veio isso Porque ele está Falando de alimento Aqui E ele está falando De exercício físico O alimento Natural E o exercício Físico natural Nós vivemos Hoje Nesses últimos dias Uma explosão Da religião Do culto Ao corpo Que é Pessoas Dando a vida Em academias Para melhorar O seu desempenho Físico E ao mesmo tempo Vivemos uma época De culto A alimentação Eu fui um Que antes da minha conversão Fui um fanático Dietético Seguindo uma alimentação Fanaticamente E hoje Nós estamos nessa época Mas ele mostra Aqui Que o exercício físico Para pouco É proveitoso É bom É bom Mas é pouco proveitoso E alimentação Bom Muito importante Também a alimentação Um irmão Hoje me escreveu Falou Mário Estou com um problema Como é que eu faço Para combater A minha compulsão Por comer Eu tenho o tempo Todo vontade De comer Eu não quero Ser um glutão Eu falei Conversa Com o irmão Com o irmão Fulano Indiquei Para ele Um irmão Que entende Mais da alimentação Do que eu Porque existem Coisas que a gente Tem que reconhecer Também Que existem Aqueles que sabem Mais que a gente E são muitos Eles Que sempre sabem Mais que a gente Mas aqui Então ele vai Falar de um exercício Que não é o físico Mas que é um exercício Não é o corporal Mas é um exercício Que é muito mais Proveitoso Que é o da piedade Que é a atitude A atitude De temor De reverência A Deus E de reconhecimento Da pessoa De Cristo Também Com todos os atributos Que lhe são inerentes Como a sua divindade A sua vinda ao mundo Ter sido visto Pelos anjos E tudo mais Que foi mencionado No capítulo anterior E aí Quando ele fala De ministério Ministro Serás bom Ministro No versículo 6 Nós temos um problema Que às vezes As palavras Nos contaminaram Para entendermos As coisas De maneira errada Isso acontece Por exemplo No inglês Com a palavra Gentleman Que hoje Todo mundo acha Que é um homem Muito educado Muito bom Muito atencioso Que ajuda as pessoas Porém o gentleman Da antiguidade Da idade média Mais ou menos Ele era um tirano Ele era um senhor De um feudo Ele era o gentleman Ele era um homem De pulso duro Ele não era Um homem Que é bonzinho Que abria a porta Da carruagem Para as mulheres Não Ele era um cara Difícil Complicado Mas mudou O sentido Hoje quando falamos Igreja A pessoa logo Pensa Ah igreja Tem uma ali na esquina Ah é bonita a igreja Tem uma torre alta Tem um sino Tudo Porque a palavra igreja Nunca na bíblia Teve esse sentido De um prédio De pedras Ou tijolos A palavra igreja Sempre significou Reunião Ou agrupamento Ou assembleia E ela aparece No antigo testamento Como congregação Falando de Israel Aparece no novo testamento Como congregação Falando da igreja Que é o conjunto De salvos por Cristo Aparece em atos Como congregação Falando daqueles Que queriam matar Os discípulos Que estavam pregando o evangelho Que causaram Toda uma confusão Ali No original grego A igreja causou Aquela confusão Por que igreja? Porque o agrupamento De pagãos E de judeus Também Inimigos Causou aquela Então o problema Dessas palavras Que se nós perdemos O contexto delas Nós perdemos O seu significado E acontece com o ministro Que é onde eu queria chegar Propondo estas coisas Versículo 6 De 1 Timóteo 4 Aos irmãos Serás bom ministro De Jesus Cristo Uau Eu quero ser Bom ministro Eu quero ser Uma pessoa Destaque Entre meus irmãos Porque lá Em Brasília Tem os ministros Os ministros Do governo São homens importantes Abaixo apenas Do presidente Então eu quero ser Um ministro E nas igrejas Ah o ministro É aquele que vai A frente Que prega Que ensina Que tem um curso De teologia Não é nada disso A palavra foi Deturpada Assim como a palavra Igreja Ministro É um garçom Se você vai A um restaurante Quem serve você O ministro Daquele restaurante É o que ministra A comida Para você Que leva o alimento Até a sua mesa Que leva aquilo Que você pede Que você deseja Que é importante Para você Então o ministro É o garçom Você quer ser um bom ministro Então você tem que Querer ser um bom garçom Para trazer Os alimentos Apropriados Quando você Abre a boca Para trazer A palavra de Deus E ensiná-la Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net